No mês de fevereiro, os consumidores de energia elétrica poderão ter uma diminuição em suas contas. Desde o dia 31 de janeiro, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, informou que a bandeira tarifária será verde, ou seja, não haverá custo extra nas contas de luz. Criado pela ANEEL, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o bom uso da energia elétrica. Mesmo com a bandeira tarifária verde, esses mesmos consumidores devem continuar redobrando as atenções em relação aos cuidados na hora de economizar energia. As bandeiras tarifárias funcionam da seguinte maneira. As cores verde, amarela ou vermelha, nos patamares 1 e 2, indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração, sendo a bandeira vermelha a que tem o custo maior e a verde o menor. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, divulgou na última sexta-feira que a partir do dia 1º de fevereiro a bandeira verde irá vigorar. Essa redução na cobrança, a migração da bandeira amarela para a verde com a retirada da cobrança extra da conta do consumidor, ela sinaliza o início das chuvas e a condição dos reservatórios das ilhas elétricas, principalmente na região sul e sudeste do país, onde tem as hidrelétricas de maior porte. Então, com esses reservatórios agora acumulando um nível maior de água, a geração de energia do país se torna mais barata, pois a gente pode abrir mão das termoelétricas e acionar as hidrelétricas, ficando a energia mais barata.